Parece que o Homem-Aranha vai empurrar o seu vilão, Duende Verde, de vários prédios no GTA V! Mas pessoal, antes desse vídeo começar, por favor, me ajuda a realizar o meu sonho e se inscreve no canal Brick Games pra gente ter um canal cheio de inscritos! Ha 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 ha! Hulk, você está preparado pra perder a vida? Ah, caramba! Parece que o Duende Verde está ameaçando o Hulk! Vamos dar um basta nisso! Aí, Duende! Toma essa, vagabundo! Ha ha ha! Bem feito! Yes! Galera, o Homem-Aranha já chegou abalando corações e já derrubou o nosso inimigo, Duende Verde, do prédio! E agora bora ver o que o Hulk vai falar pra gente! Ha ha ha! Obrigado, Aranha! De nada, meu amigo Hulk! Cara, olha só, você tem que tomar cuidado agora pra não cair daí, porque você está na beirinha! Vem pra cá, vem! Não, muito obrigado, Aranha! Hulk, embora! Ha ha ha! Meu Deus! O Hulk é maluco! Hulk, eu vou te ajudar! Ah! Uhul! Ah! Ai! Eu me dei mal! Ai! Me quebrei! Ah! Tá, mas pelo menos eu estou de boa! E aquele Duende Verde não vai mais descer o meu saco! Bom, agora eu tenho que ir até o hospital, porque a Tia May está internada... Ah, o que é isso? Ah! Caranha! Não! Não, não, Duende! Isso não acabou por aqui! Ah! Eu vou te pegar, Duende Verde! Volta aqui, vagabundo! Ai! Volta aqui, seu danadinho! Droga! Volta aqui, Duende! Não, 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 não! Ai, caraca! Ele é muito esperto! Ele vai fugir de mim! Eu não vou deixar você fugir de mim! Como é que você está vivo? Eu te joguei do prédio! Ai, caraca! O Duende é muito macabro! Ai, caraca! Volta aqui, Duende Verde! Eu sou invencível! Invencível? Não é possível! Você não pode ser invencível, Duende Verde! Toma! Aqui, por aí seu pneu! Ah! Não, não, não! Toma essa! Ah! Ah! Eu perdi o controle da minha moto! Cadê ele? Ah, eu perdi ele de vista! Ah, droga, eu perdi o duende Ah, não, ele tá ali Toma, duende verde Uhul Bom, então finalmente, vamos ver se ele tá aqui Ih, ele tá Derrotamos ele, acabou o vídeo Yes Bom, mas se acabar agora não vai fazer sentido Aranha, vem aqui perto Que? Você quer falar o que comigo? Fala Ai, que nojo Espiu na minha cara, ai, meu Eu sou invencível Ih-ha A gente tá ferrado, a gente vai ter que ir atrás desse Dudu Antes de eu ir atrás do duende verde Eu tenho que entrar nessa loja Pra comprar um uniforme Novo, pra que o duende verde Não me reconheça, opa, bom dia, senhor Olá Olá, homem-aranha O que você veio fazer aqui? A sua voz é um pouco estranha Parece que eu conheço essa voz Vai ficar rindo da voz dos outros? Eu sou uma pessoa que foi contratada assim Ah, tá bom Bom, eu vou escolher aqui a peça de roupa aqui Caramba, legal Que tal eu fazer um homem-aranha cowboy? Eu gostei dessa bota Tá, ô, ô Que isso, atendente? Eu sou atendente muito pré-prestativo Eu só tô dando uma olhadinha Eu só tô dando uma olhadinha só Ah, tá bom Você teria essa bota aqui, só que vermelha? Essa aqui? É, a vermelha Vermelha é dessa daí Eu vou lá buscar Achei que era só daqui a oito meses Na próxima coleção Tá, você pode buscar pra mim então Vou ficar aqui esperando aqui Deixa eu lá buscar Legal Ai, ai Tomara que tenha essa bota Pro homem-aranha virar um super cowboy Ai, ai Que legal Olha, tem um óculos bem legal aqui também Quanto será que é essa armação? Deve ser por volta dos 800 reais Igual da Lacoste que eu vi ontem Eu tô com um e meio de miopia nesse E meio de astigmatismo nesse Ah, ah Ah, doente verde Não Olha aqui a sua bota Volta aqui, doente verde Por que que eu tô correndo dele? Eu vou ter que te capturar e te prender na prisão Pei Moto-aranha Doente verde Mais uma vez Não, 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 não Galera, parece que o doente verde tá indo pro heliponto Roubar um helicóptero pra fugir do aranha Ai, volta aqui Vaga Opa Eu vou te capturar E eu vou te colocar na prisão de segurança máxima Criada pelo nosso ex-presidente Lula Ah Uhul Ah Ah Eu só tô me dando mal Ha, 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 ha Aquele aranha bombástico não me viu Agora eu vou me esconder atrás dessa pedra Pra ele não me encontrar e eu Sequestrar o filho dele Ha, ha, ha Caramba Ai, quer saber Eu tenho que ralar a peita desse lugar aqui E procurar esse duende verde de uma vez por todas Bom, agora eu vou ficar nessa pracinha aqui Tranquilinho Pegando um sol com essas... Ai, meu telefone já tá tocando Pera aí Ai, meu filho, o bebê aranha Alô, oi filho Oi, papai Ha, 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 ha Caramba, é o duende verde Ai, o que que... O que que você fez com o meu filho, duende verde? Solta ele Eu capturei o seu filho Estamos em cima do guindaste E eu acho que o bestinha Tá querendo cair Hã, pera aí Não pode ser Em cima do guindaste? Deixa eu ver Não Olha ele ali Ai, caraca Eu vou ter que salvar o meu filho Duende verde Solta ele Ai, cacilda Como é que eu vou subir nesse guindaste? Eu vou ter que pegar um helicóptero Shimala, shimala É helicóptero Uhul Ainda bem que o senhor Stark Me deu um traje tecnológico Cheio das paradas Vou ter que derrubar o duende verde No guindaste Nossa Fugiu Nossa Calma, eu vou ter que acertar agora Calma aí Agora eu acerto aquele safado Aqui Cadê ele? Aqui Desce, 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 desce Desce, desce, desce Ah Yes Uhul Ai, ai, ai Acertei o guindaste Ele deve ter caído Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Legal Ele caiu Ah 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 Tá, agora eu só tenho que dar uma cuspedinha nele Ah 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 Aí, Dudu Ah 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 Não, não Ah Seu infeliz Ah Ah Yes A vingança nunca é plena Matar homem e veneno Mas mesmo assim o Homem-Aranha se vingou E liberou o seu filho, né Porque ele não vai deixar o filho dele Presta cair de um super guindaste Numa super obra gigante Então já deixa o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Pra me ajudar a realizar o meu sonho Olha isso O Homem-Aranha tá com um carro Em cima de um prédio E olha só quem é que tá na frente dele É o Duende Verde Parece que a gente vai derrubar ele Aí, Duende Verde Hã Aqui, seu Marginal Três, dois, um Vai Ah 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 Eu caí Tudo bem Pula o Homem-Aranha Paraqueda Paraqueda Ah Eu também me dei um mal Ah Duende tá ali Pera aí Aqui Vem Sai da frente, carro Uhul Estourei todos os Estourei nada Ele tá ali, ó Toma Duende Verde Agora que eu já te trolei várias vezes Te empurrei diversas vezes do prédio Eu vou te levar pra prisão de segurança máxima Agora você vai ter o que merece Porque lugar de criminosos é na prisão Valeu Duende Verde Espero que aprenda e se torne um ser humano melhor e reciclado Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima e tchau O Aranha acha que vai ficar assim Mas eu vou me vingar Ou eu não me chamo Duende Verde Ah 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 Ah